. Eu posso tirar e bater, então, eu entro aqui, deixa eu mover aqui, ou, olha isso, entro direto. Então, para você entrar direto, o negócio é um exercício maior do que você, porque você é a mágica que entra. Quando o equipamento de tamanho Corretia a deda, batendo Traz aqui Observe Chuta Olha o braço Força aqui Olha Estoura Estoura Ou Observe Tiro, bate Puxa aqui Olha Força Desculpa Observe Tiro, bate Entra aqui Puxo Piso Olha o ponto Estoura Entro aqui Olha Derrumpo Trago aqui Observe Que eu não coloquei Nesse ponto Diro ele Olha aqui Levanta Controle E por último Ele entra Olha E bate Puxo aqui Chuto Entro Olha o ponto Passo Derrumpo Entro Olha aqui Gira Estoura embaixo Daqui Isso Diro Assez Entro O Diro E Entro